Bom pessoal, então, dando continuidade aí, só aviso aos navegantes, que para quem não viu parte 1, vou tentar dar uma introdução do que é esse vídeo que eu vou tentar terminar hoje, ou seja, dicas de polimento em dois vídeos bem curtinhos, tá? Então, ao pessoal que é profissional, que usa boina de espuma, usa algodão, usa orto... Aquelas politriz orbital, cara, acalme-se, aqui não é nenhum vídeo tentando de forma alguma desmerecer esse tipo de material. Aqui é mais basicamente uma ajuda para o pessoal aí que quer às vezes fazer um trampinho desse em casa, ou às vezes quer levantar um dinheiro extra aí no final de semana, quer dar um trato no carro dos amigos aí, e foi o que eu disse, eu quero tentar fazer com o mínimo possível e o melhor serviço possível, tá? Então, tirando o que eu vou usar aqui, vai ser basicamente o polimento raiz mesmo, que é a politriz normal, com boina de lã, essa aqui eu comprei faz tempo, cara, isso aqui dura muito, boina dupla face, ó, já fiz, o que eu já fiz nesse carro? Já fiz para-lama, já fiz essa porta, deixei esta porta aqui para fazer e já fiz essa lateral. Então, estou usando esta aqui, essa boina dupla face, branca, tem amarela, eu tenho amarela, ó, só para usar, eu tenho boina amarela, tenho boina de espuma, tenho boina de espuma preta, tenho boina de espuma azul, tenho todas, tenho o Finesse, tenho toda, basicamente toda a linha de produtos da 3M, mas o que eu quero fazer é de repente dar uma luz para quem às vezes quer fazer esse trampo em casa e às vezes quer ganhar um dinheirinho aí, o cara pode começar. Então, com o produto mais simples possível, o cara pode fazer um trabalho aí relativamente bom, tá? Vou dispensar, inclusive, o uso de microfibra. Estou falando aqui de, ainda estopa, tá? Então, o pessoal que está arrepiado no sofá aí, daria algumas orientações, olha como é que já ficou essa porta, Olha a diferença para essa. Olha o brilho meio apagadão, aqui já, como já levantou o brilho, ó. Quais são os produtos que eu estou usando, então? Uma politriz, cara, sinceramente eu não sei. Vou dar uma pesquisada aí no Google, tem politriz baratinha aí, chinesinha, que dá para você iniciar um trampo desse, só tem em casa, robizinho, é tranquilo. Essa aqui, na verdade, eu comprei, depois, achei que é uma Deloitte, essa aqui é uma das melhores que tem. Essa aqui eu tive que comprar, depois eu tinha uma chinesinha, depois de muito trampo, olha lá, deu tilt, aí eu acabei comprando essa, 220, tá? Uma politriz, aí você tem que verificar qual que é o preço, mas eu quero tentar chegar tudo na faixa de 300 reais, o máximo. Uma politriz, uma boina branca, de lã, dupla face, um saco de estopa, não sei quanto custa, mas nada caro. E como pulidor, eu vou usar esse da Lincoln, a base de água, eu tenho o da 3M também, então, esse é a base de água. Por que é bom usar a base de água? Porque ele não deixa o carro engordurado, todos os produtos aí, a base de petróleo, depois é mais difícil de tirar, é mais complicado. Então, sempre dê preferência para o produto da base de água, e depois eu vou até explicar o porquê, né? Além da facilidade de limpeza. E, no segundo passo, usar ou o alto brilho da 3M, ou esse aqui da Lincoln. Doizinho. Lustrador e alto brilho. Esse aqui pode ser usado tanto com boina de espuma, aqui ele fala, usado com boina de espuma, tem a função de lustro, e acabamento final. Remove marcas, tá difícil aqui, marcas de boina, porém, ele fala que também você pode usar, pode ser usado, tanto no pulimétrico, ele fala, quer ver? Uso manual disso daqui, tem a função de intensificar o brilho e acabamento final. Pode ser usado tanto no polimento técnico, como no repintura, como no de estética. Ok? Então, vamos tentar fazer isso aqui, o mais rápido possível, para o vídeo não ficar chato. Já falei demais. Vou pegar o foco aqui. Nossa, eu já vi que está na sua frente, amigo. Pego o foco. Aí. Beleza. Então, eu vou montar aqui, no tripé, para vocês poderem entender melhor, o passo a passo, na hora de pulir. Beleza? Segura aí. Bom, então, vamos começar com a parte, a parte de empapelamento, eu já falei ontem, né? Quanto melhor você empapelar, mais fácil depois, e melhor o resultado, do seu trabalho. No entanto, então, coloque na conta aí também, uma fita crepe, né? Uma fita crepe, para você poder, empapelar. Não essa que eu comprei, que essa que é um lixo, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos entender a parte de, da puritriz. Sempre que você estiver, trabalhando com a puritriz, tentar respeitar, o ângulo da peça. Ou seja, está vendo aqui na porta do sandeiro, ela tem, esse ângulo assim, depois ela desce reto aqui. Então, você tentar, a máquina sempre vai trabalhar, você tem toda esta área aqui, para você trabalhar. Muita gente trabalha com ela, um bicado assim, ou assim. Cara, procura trabalhar sempre, para mais paralelo possível, uma lata. Em algumas situações, você não vai conseguir, por exemplo, como em volta das, das fechaduras. Aí sim, você pode trabalhar com ela, um pouco em volta, levantar a parte de trás, vai precisar, trabalhar só com essa parte aqui, ó. Você tem que ir rotacionando a máquina, em volta da peça, em volta do, ó. Então aqui, eu vou começar, com a parte de baixo da boina, aqui com a parte lateral, e aqui com a parte de cima. nas demais partes da peça, ó, sempre com a boina, o mais plana possível, na peça. Isso para evitar aquelas, marcas, de boina e tal, porque a hora que você vinca ela assim, a hora que você coloca ela assim, ela faz, aquelas famosas, marcas de, de polimento. Então tenta o máximo possível, vai ter horas que você não vai conseguir, obviamente, mas tenta o máximo possível, trabalhar com ela, plana. Vai sempre na altura do seu olho aqui assim. Então, vai fazer uma porta dessa, ajoelha, para você ficar olhando, o que a máquina está fazendo. Beleza? Vamos colocar aqui, aí partir. Como é que você pode aplicar a massa de, de polir? Ou com o dedo, ou com o pincel, ou com a própria, um pedacinho de estopa. Vamos fazer essa parte aqui, que é a mais difícil. Uma dica legal, nessa parte de embaixo, aqui onde eu dou, das maçanetas, normalmente tem aquelas maçanetas, que são, é um arco assim, faz na mão, tá? que a pulitriz, ela não vai conseguir entrar aqui, então faz, faz na mão. Tira todas aquelas marquinhas de unha e tal, que fica bem legal. O grande segredo de um pulimento bom, é o acabamento que você dá para ele. É o acabamento nos cantinhos, na, em volta das peças. E agora vai fazer barulho, tá? Muita gente vai te falar, pô, você tem que usar 3 mil, 4 mil, 4 mil rotações na máquina. Eu, me sinto mais confortável, trabalhar com ela o mais, né, devagar possível, pra gente ter controle da máquina, e tentar, saber o que está acontecendo. Numa, fita dessa aqui, arranca, eu não acabo, danificando a pintura, tá? Então vamos fazer barulho aí. Ela está em, mil rotações, e toque sem. Fica que já foi tudo fácil. Ó, fita mosta, é isso que dá, ó. E aí 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 Tenta fazer por quadrantes né, então você vai dividir a peça aqui, aqui Pode até chamar isso nem de polimento, pode chamar de limpeza, uma limpeza mais Aqui nessa parte de cima, tem gente que faz com a boina, aqui você pode fazer com a boina A hora que você pega a familiaridade com o equipamento e com os produtos, muito provavelmente você vai fazer isso aqui na boina Você vai fazer isso aqui, depois vai usar o alto brilho com aquele com boina de espuma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui tem um risquinho bem superficial, vou tentar melhorar ele ainda Passa um pouquinho mais de massa e vamos ver o que acontece Lembrando, a máquina, você não força ela, você apoia ela e deixa ela trabalhar Isso aqui é um atleta de corrida, não é de levantar peso Então a hora que você bota peso e bota carga nela, você detona a máquina, ok? Já melhorou bastante a parte de... de brilho Basicamente você fez a limpeza na peça, tá? Então, vamos ver agora a parte de baixo aqui, que eu acho que é uma das mais complicadas aqui Então, vamos lá, vamos lá Vamos ver agora, vamos lá Um, vamos lá, vamos lá Vá, vamos lá, vamos lá Aqui como a gente tem uma curva, uma barriga, você entra com a máquina assim, faz essa curva, vai entrar a parte de trás, vai passar a parte da frente e aqui na curva a mesma coisa, quando chegar nessa parte de baixo você gira a puritriz. Então, vamos lá. 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 Às vezes a própria massa que ainda está na boina, na hora que você coloca a água ele volta à propriedade original Aí você não precisa aplicar mais massa, então por isso que é importante o produto à base de água, entendeu? Então aquela marcona que tinha aquele excesso de produto que estava aqui, foi embora Pode até, antes de mais nada O grande lance de você fazer um... evitar marcas de boina Aquelas marcas feias que ficam no pulimento, principalmente em carro escuro É você limpar bem a peça, deixar tirar o máximo de resíduo do material anterior Eu sugiro até, se você tiver paciência, isso eu fiz muito, lavar o carro depois dessa etapa Depois da etapa de pulimento você já pode lavar o carro Lava, passa um shampoozinho neutro e fica zerado Então agora a gente vai entrar, eu vou usar esse da Lincoln aqui, tá? Vamos ver, segura aí Bom, então eu vou usar esse da Lincoln, poderia usar o... Esse aqui funciona basicamente, a gente vai usar ele como um detergente Para ele tirar resquício de massa e excesso de produto que ficou na peça Nossa, ele tem um cheiro até de detergente Nessa fase você já pode começar a limpar Entendeu? Ó, pega uns cantinhos assim Sérgio, você mandou... Tô filmando Nem sei onde eu tô, tô trabalhando aqui, nem tô filmando Ah, Sérgio, você mandou empapelar e tá passando na borracha Cara, isso aqui é a base d'água também Então, depois, o importante é você não marcar ela com a peça com a boina Se sujar depois, vem com uma escovinha, um sabãozinho neutro, você tira Aproveitar e já limpar Em alguns casos, quando você tiver problema Quando você tiver utilizando esse tipo de produto, aliás Só pra complementar Tentar não passar muito Movimentos circulares Ó E a hora que você vai aplicando, conforme você vai aplicando, ele já vai sumindo Passar o máximo possível pra ele ir sumindo Tá Depois Limpou a peça Ok Ainda não fiz Olha como a massa fica aqui em baixo Você já pode com ele mesmo limpar a peça Já tirando cola de fita Bicho essa fita não vou nem divulgar a marca Porque essa para polimento não presta Não sei para que ela presta Mas para alguma coisa Polimento é que não é Olha os arranhões que tinham aqui em cima Ainda ficou alguma coisinha aqui Aqui E... Cadê? Aqui Deixa eu tirar isso aqui Aqui olha Pessoal Então Depois dessa parte aqui Você... Obviamente você tem que fazer isso no carro todo né Vai começar a parte de você tirar Olha lá A parte que você fez A buchinha... Está saindo com o dedo É mais cola A buchinha você vem dar uma limpadinha nesse daqui Com água Você não marcou a borracha Não queimou a borracha Porque se você vem com a máquina aqui e queima ela Aí já era Aí não tem mais o que fazer Acho que só pintando mesmo Então limpou a parte de borrachas Abre as portas Faz a limpeza Das caixas de porta Olha... Está vendo? Pode até aproveitar esse pozinho que ficou aí Com água Ó Aí Lá é Lá é E que a propria Ó 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 Pronto Obviamente você tem que fazer isso na caixa inteira Já faz a limpeza desse pozinho que ficou Já aproveitou, já dei uma pulidinha aqui Na parte interna aqui também Está vendo que tem pó aqui Pode fazer a mesma coisa Ou seja, o mesmo produto que você puliu Você aplica um pouquinho de água Um pouquinho de estopa Você já vem pulindo essa parte interna Se faltar, obviamente você vai e coloca Passa um pouquinho mais Beleza pessoal Então, cara É um pulimento que dá para você fazer em casa A galera aí que está Querendo uma renda extra Pode começar com baixíssimo custo Aconselho Começar com os carrinhos mais Fáceis Que seria O branco O prata O vermelho é chatinho de fazer também Mas branco, prata, cinza Esses são os mais fáceis de fazer A hora que você estiver bem acostumado Com essa operação Familiarizado com a Com o equipamento Com a velocidade do equipamento Que é a politriz Se ela enrosca em um fio Enrosca em uma borracha Ela dá um nó no seu braço Então, o interessante é sempre Tomar cuidado Fazer devagarzinho Então, dá para fazer Se eu não me engano Acho que eu falei de preço Isso aqui custa Acho que R$20,00 Acho que R$20,00 Esse aqui custa R$25,00 Só que ele estopa Nem sei R$4,00, R$5,00 Se você quiser Você pode usar algodão Um carro preto Um carro escuro Aconselho a usar algodão Mas, dá para fazer Um trampo Ó Vamos ver se dá para ver É o brilho do capô Que não tem É o brilho do paralama Então, dá para fazer em casa Não dá para você fazer No carro dos amigos Aí, dá para levantar Um qualquer No final de semana Para quem Curte De repente Isso é uma profissão Às vezes o cara está parado Compra uma maquininha Dessa Compra dois, três produtos Sai nas lojas de automóveis Oferecendo esse tipo de trampo Vai cobrar o que? Sei lá R$150,00 R$200,00 Já é algum Entendeu? Não fica parado Não tem dinheiro Às vezes para alugar um Uber Fazer um Uber E gosta de cuidar da viatura Ó Então, está aí Dá trabalho Normalmente você vai demorar aí Puta Umas quatro, cinco horas Para fazer Nesse formato aí Mas cara Depois que você Aprendeu Pegou a manha Aí é rapidinho Duas, três horas Você faz um carro desse Nesse formato Tá? Depois você vai pegando a manha Aí você começa A usar Boina de espuma Essa aqui é chatinha Essa aqui está até a tamanho já Essa aqui é chatinha Porque dependendo do produto Ela gruda mesmo Ó É Estou usando outros produtos Vai virando um Super pulidor aí Beleza pessoal? Estendi demais Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Tem alguma crítica Pode deixar aí nos comentários Se tiver alguma dúvida Vou deixar o site aí Da SB Rio E esses produtos Que eu Que eu tenho aí Na descrição do vídeo Beleza? Forte abraço Espero que tenha ajudado O pessoal aí Que gosta de cuidar Da viatura em casa E que está parado E precisa de Uma renda extra Beleza? Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso